Música Olá, você confere agora o Boletim Legislativo, veja as principais notícias desta segunda-feira. Vereadores e representantes do Poder Público participaram de uma reunião sobre segurança pública. O objetivo era discutir metas e propostas para conter o avanço da criminalidade em São José. O presidente da Câmara, vereador Juvenil Silvério e a vereadora Dulce Rita participaram do segundo encontro do programa São José Unida Segurança e Inteligência. O encontro foi realizado para traçar estratégias de combate à criminalidade no município. A reunião aconteceu no prédio da Prefeitura e contou com a presença do prefeito Felício Ramut, além de autoridades da área da segurança pública. A gente conseguiu trabalhar bastante entre a primeira e a segunda reunião, já pautar novos trabalhos para as próximas. A gente viu já uma ação efetiva em relação aos fluxos, essa integração com a Polícia Civil em relação à implantação de câmeras para acesso na DIG, para facilitar a investigação. O resultado já é efetivo, claro, temos muito ainda por fazer, muitos resultados positivos a alcançar, mas esse trabalho conjunto, São José Unida na área de segurança, com as forças de segurança, eu não tenho dúvida nenhuma que a cada dia os resultados serão melhores. No encontro, o prefeito anunciou para o mês de junho a retomada da atividade delegada na cidade. O projeto de lei que autoriza o serviço foi aprovado por unanimidade pelos vereadores. Além disso, a Câmara também aprovou o projeto semelhante para os servidores da Guarda Civil, que podem atuar em horário de contraturno como complementação de renda. Finalizamos toda a parte documental da atividade delegada no município, hoje ela vai ser encaminhada para a Polícia Militar, passa agora pela Polícia Militar, um pouquinho de tempo também vai ser empregado na Secretaria de Segurança Pública, para análise de questões técnicas e jurídicas. A nossa expectativa é que em um mês, um mês e meio, nós já tenhamos atividade delegada em São José. A atividade complementar, como é nossa, é do município, nós também estamos nos próximos dias superando toda essa atividade administrativa que envolve a atividade complementar e acreditamos também que em breve tenhamos atividade complementar no município. Ainda durante a reunião, o diretor do Dinterum, Célio José da Silva, apresentou indicadores de criminalidade registrados no mês de abril. Em comparação ao mesmo período do ano passado, houve queda de 50% no número de homicídios, de 10 em 2016 para 5 casos em 2017. A gente está conseguindo redução dos homicídios e redução também dos demais indicadores criminais. Isso graças a essa integração de todas as forças policiais com a Prefeitura. Para o presidente da Câmara, vereador Juvenil Silvério, o legislativo deve contribuir incentivando ações de segurança para o município. Em relação à Câmara, nós estamos prontos, esperando o prefeito, os projetos de lei, aquilo que for necessário passar em plenário para que seja rápido e resolvido. Eu tenho certeza. Chegando na Câmara, projetos dessa envergadura e com essa natureza não terá de nós nenhum pedido de prazo para ser votado. Chegou, bateu, será votado porque é bom para a população. Mas nós temos que otimizar o que nós já temos. E é isso que é importante que o Feliz está fazendo, é isso que é importante que a Polícia Civil está fazendo, é isso que é importante que a Polícia Militar está fazendo. porque é para a população, ela quer uma resposta, ela quer uma resposta, ela quer polícia na rua, ela quer a diminuição dos índices de criminalística que nós estamos vendo aqui. É isso que importa para a população. Afinal de contas, ela está pagando o seu imposto, ela tem esse direito de segurança. Fique agora com as vagas de emprego disponíveis no PATI de São José, é a nossa agenda de serviços. O PATI, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem vagas para o cargo de auxiliar nas áreas de Almoxarife, Limpeza, Logística, Técnico de Controle de Qualidade, Técnico de Eletrônica e Técnico de Mecânica. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PATI levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PATI fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Já está circulando por toda a cidade a campanha que busca conscientizar a população para que não dê esmolas aos moradores de rua. A Câmara apoia a iniciativa. Mais detalhes na reportagem. Dê uma nova chance, não dê esmola. Essa é a nova campanha da Prefeitura a fim de conscientizar as pessoas de que dar esmolas acaba estimulando a permanência de mendigos nas ruas. Uma propaganda sobre o assunto está sendo veiculada na mídia e, além disso, a Prefeitura também ampliou a atuação das equipes de apoio social na cidade. São 35 agentes que fazem abordagens pelos bairros a fim de ressocializar os moradores de rua. Quando há aceitação, essas pessoas são encaminhadas aos serviços da rede socioassistencial, como o Centro Pop, o CRAS, o CREAS, o CAPS, as UBSs e os abrigos. Para ajudar e informar sobre pessoas em situação de rua, basta ligar 153. Veja agora como fica o tempo na tarde de hoje e também amanhã, terça-feira. O céu deve permanecer com muitas nuvens e curtos períodos de sol nesta segunda-feira. Não deve chover. A máxima chega aos 25 graus, mínima 14. Já terça-feira deve ser de céu aberto e sol durante todo o dia. A chance de chuva é pequena, não passa de 5%. A máxima alcança os 27 graus, mínima 14. E esse foi o nosso Boletim de Notícias. Até a próxima! Música